Ainda dá tempo de estudar para o concurso da ESA, para o concurso da ESPSEX, que vão acontecer agora no segundo semestre? Vamos lá, eu anotei aqui o seguinte, hoje é dia 7 de junho de 2021, tá? Hoje faltam 110 dias para o concurso da ESPSEX, tá bom? E faltam 118 dias para o concurso da ESA. Então eu fiz uma contazinha aqui simples como coisa de soldado, eu fiz uma continha simples. Eu multipliquei 110 por 7, por quê? Cara, se você quer passar na prova da ESA, que você quer passar na prova da ESPSEX, se você está dedicado, principalmente se você começou há pouco tempo, 7 horas, tá? É o que, cara, você teria que estudar, né? Eu não estou dizendo que é exatamente, ah, eu tenho que estudar 7 horas. Não, mas é uma média de papiro bom, tá certo? É uma média de papiro bom, você vai estudar 4 horas pela manhã, 3 horas pela tarde. Inclusive, cara, existem pessoas que estudam muito mais do que isso. Eu, quando estava estudando para a ESPSEX, eu estudei muito mais do que isso. Mas, ó, vamos lá. Se você for fazer a prova da ESPSEX, tá? Se você estudar 7 horas por dia, todo santo dia, tá? O que não é nada de outro mundo, você tem 805 horas de papiro. Isso é papiro pra caralho, é muita coisa, tá? ESA, 118 dias vezes 7. Você tem 826 horas de papiro. Isso é coisa para caralho, é muita coisa pra você estudar, combatente. É muito tempo. Agora, o problema é que os alunos iludidos, vamos chamar assim, aqueles caras que acham que vão passar, tá? Só porque estão pegando bizu na internet. Esses caras, eles não estão preocupados, eles não entendem isso. Enquanto que o bom aluno, ele sabe disso. Ele tá focado. O bom aluno entende que ele ainda tem muito tempo pela frente, tá? Então, o bom aluno, e eu quero que você seja um bom aluno, o bom aluno, ele aproveita o tempo dele. E ele aproveita o tempo dele pra quê? Para estudar. Não é pra fazer outra coisa, é pra estudar. Porque tempo tem, guerreiro. Tem muito tempo pela frente. Tem muito tempo pela frente. Mesmo que você, cara, tenente, eu não consigo estar sete horas por dia, porque eu trabalho, eu estudo três horas e meia por dia. Cara, você tem mais de quatrocentas horas de papiro. É muito papiro. Ah, tenente, mas se a minha base é ruim, ah, mas eu não sei de nada, quatrocentas horas é suficiente? Aí provavelmente não, né, cara? Isso depende de muitos aspectos. Eu não tô dizendo que dá tempo ou não de estudar. Eu tô dizendo que tem tempo. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. A diferença tem tempo sim pra estudar. O aluno ruim, tá? Aquele cara iludido que não vai passar em porra nenhuma, ele perde tempo demais. Ele perde tempo mexendo no celular. Ele perde tempo pegando bizus de como ser aprovado. Ele perde tempo mudando de estratégia todo santo dia. Ah, fulaninho falou que tal coisa é bizu. Ah, o outro lá falou que tal coisa é bizu. O aluno ruim, ele fica pulando de galho em galho. Ele fica que nem macaco pulando de galho em galho. Essa semana ele tá com material, na semana que vem ele tá com outro material. Essa semana ele tá com curso, na semana que vem ele pula pra outro. Na outra semana ele tá estudando uma matéria por semana. Na outra ele tá estudando uma matéria por dia. Na outra ele tá seguindo um cronograma que passaram pra ele. Esse cara não vai sair de lugar nenhum, tá? Então, o aluno ruim, ele perde tempo demais. Dá tempo de estudar, Tenente? Dá. Tem muito tempo, cara. Tem tempo demais pra estudar. Nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Então, tem momento, tem muito tempo pra você estudar. Agora, a pergunta que eu te faço é, você tá aproveitando o seu tempo? O bom aluno, cara, o bom aluno, ele tá aproveitando o tempo dele, cara. Isso não quer dizer que você tem que estudar 24 horas por dia. É impossível. Quando o cara chega pra mim e fala, Tenente, eu vou estudar 14 horas líquidas por dia. O senhor acha que dá pra passar? Cara, esse cara, ele tá viajando. Ele não vai passar. Ponto. Ele não vai passar. Porque ele não sabe como é que funciona o papiro ainda. Ele ainda tem que amadurecer muito pra chegar lá. Então, a primeira coisa que eu quero responder pra você é isso. Você tem ainda muito tempo pra papirar. Agora, eu pergunto pra você. Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Você tá aproveitando o seu tempo? Seja sincero. Você tá aproveitando o seu tempo? Coloca aí nos comentários.